Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago um vídeo, um haul de compras de saldos, mas nesta vez não de honor. Uau, mega mami que eu já estou, quero dizer, já faço até compras de miniatura. Exato, na verdade, isto é coisa de tamanho, mas pronto. Tudo bem, por isso vamos continuar a ver. Então, e vamos começar. Eu fiz algumas compras nesta época de saldos e decidi partilhar com vocês porque as peças são amorosas. E eu acho que se calhar vocês vão gostar de ver, por isso faço aqui já o inquérito, que é, se vocês gostam de ver estas compras que eu faço para a Leonor, essas coisas todas, deixem aqui por baixo em comentário se querem ver mais vídeos de comprinhas. Estas em específico eu trouxe todas do El Corte Inglês, por isso eu posso fugir dizendo das marcas, mas encontram todas no mesmo espaço, por isso assim é mais fácil. E eu vou começar... Não, eu perco com as coisas do bebê. Isto é um body a dizer, soy un bichito. Aqui com as mangas em profundo, eu achei que era um amor. Eu já trouxe tudo no tamanho ou 3 meses ou 6, porque a Leonor, ela neste momento está com 3 meses a entrar nos 4, mas ela nitidamente sai-se à mãe porque é enorme, por isso é que muitas das coisas eu já trouxe assim, que é para durar mais tempo. Então eu vou-vos começar a dizer os valores, porque também é uma coisa que vocês muitas vezes me pedem. Esta peça ficou a 5,99€ e é da marca Brots. Depois da Dulces Gallery, Dulces Gallery, trouxe este tapa-fraldas, que é assim num verde-água, lindo. Eu achei muito, muito giro, porque apesar de ser uma cor que há a pressão neutro, por isso dá com muitas outras peças que ela tem. Esta já se trouxe nos 3 e 6 meses, até porque ele tem elástico, estica. Uma coisa que eu gostei muito destas peças é que o elástico não é muito forte. A Leonor é uma mulher de substância, por isso tem a sua bela barriga. E eu não gosto das coisas do Eves quando tem os elásticos muito apertados, até nas pernas, porque ela tem já muitas recaifinhas nas pernas. Por isso, eu gostei destes elásticos porque eles são meios frouxos, mas no bom sentido. E este tapa-fraldas ficou com 50% de desconto, era a 12,99€, por isso ficou a cerca de 6€. Vamos aqui passar para a próxima pecinha, que também é da marca Brots. Eu peço desculpa se eu deu mal, mas é que todo este universo é novo para mim, por isso isto são marcas que eu até há bem poucos meses atrás não consumia. Mas digam lá, não, isto é o máximo. Algumas peças que se houvesse também de adulto eu também queria. E depois eu andava-me dos Matching Magic, que é uma cena mega pirosa que eu adoro. Esta é uma t-shirt, outra no detalhe, e nisto, assim, eu estou a ficar mega entendida nestas coisas de criança, quer dizer, olhem o que é que eu era e o que eu estou. Que é t-shirts, eu gosto sempre com um botão atrás, com uma abertura, que é para passar bem na cabeça e para não me chatear nem a eles nem a nós. E esta novamente é 3 a 6 meses e ficou a 5€ e 99, super gira. Mais um tapa fraldas, eu adorei este porque é preto e branco às riscas, é em malha, por isso novamente não prende a barriga, nem as pernas, nem nada disso. Deve ser mega confortável. Deve ser, não sei, não respeitei mais, acho que sim. 3 a 6 meses, também na mesma, e estava com 50% de desconto. Muitas destas peças eu encontrei com 50% de desconto, por isso acho que são descontos que realmente valem a pena, porque temos a qualidade das peças do Alacorte Inglês, que são malhas boas, são produtos bons, com descontos muito bons. Por exemplo, eu estava na mesma com 50% de desconto, era a 15,99, por isso, não sei, façam as compras, as coitas. Porque é muita coisa, junta, junta-se. Vamos para a próxima, e é este macacão, e é já mais para utilizar muito mais à frente, isto, eu aproveitei os chalos para a nova temporada. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu sou muito tarde de aproveitar os chalos para o verão, que é o que vem aí, e também para o outono, que depois virá, e assim aproveitamos e compramos peças boas em promoção. Isto já está a pensar mais para a frente, mais na passagem do verão para o inverno, ou para o outono, não sei. Em que é um macacão um bocadinho mais, é calça comprida, é uma leonor mais comprida também, e este ficou a 15,59 euros, e era 25,99, por isso, não foi um bom desconto. Mais um vestido. Opa, digam lá que não é amoroso. É lindo! Isto é um vestido que já venho aqui com tapa-fraudas a fazer conjunto, que acaba de ser muito bom, porque uma coisa que eu não percebi é que eles constantemente bandaram, e no carrinho, entra, sai do carrinho, o vestido fica nas orelhas, e no instante temos só, parece um crop top com uma fralda à vista, que não é assim a coisa mais gira. Por isso, se nós fizermos um tapa-fraudas a condizer com o vestido, acaba por toda a situação ficar mais fashion. Por isso, este aqui também já comprei um bocadinho maior, porque eu estou a ver a quantidade, assim, a velocidade que a minha filha está a crescer. E também era a 25,99 euros, e ficou a 15,99 euros. Ah, e a marca é da Brots, também, não sei se estou a dizer bem. Mais um tapa-fraudas, nesta cor que eu acho que vai ser ótimo para conjugar com imensos lucros, porque é assim, aquele rosa pálido. Esta está sem etiqueta, por isso eu já não me recordo quanto é que custou, mas também deve ter a dado à volta, ou dos 9 euros, ou assim. E este decido é muito mais fininho, é algodão, por isso é mais fresquinho, agora para esta altura. Novamente, o elástico não é muito forte, é um bocadinho mais pequeninho, por isso esta é para utilizar já na Leonor, é 3, 6 meses. E também é desta marca, a Brots. Aliás, eu vi lá esta marca e tinha coisas muito, muito giras. Esta é da Freestyle. Eu vi também esta marca e a Freestyle tem mais coisas, assim, mais coloridas, enquanto que a Brots tem coisas mais femininas, por assim dizer, esta tem mais coisas, assim, mais coloridas e também gostei. Por exemplo, temos este macacão, que são umas jardineiras, em calção com coelhinho e aqui com, pronto, todas estas pequenzeiras que nós adoramos, todos estes detalhes amarelo, para a minha filha não andar também sempre em cor-de-rosa. Não é que eu não me importo, mas pronto. E estas macacão ou jardineira ficou a R$12,99, por isso também é muito giro. Passamos aqui para a próxima pecinha e é da Dulce's Gallery e é em amarelo, aqui este macacãozinho. Isto não é macacão, isto tem outro nome. Eu estou boa a nível de mãe, mas não assim tão boa, por isso deixem ficar aqui em baixo, em comentário, como é que isto se chama. O fofo? Não, o fofo é a etapa fraldas. Não sei. É uma coisa bué de gira, como vocês estão a ver com alças. Ah, detalhe, há muitos destes coisas, que eu não sei como é que se chama, que em baixo não têm abertura. Para trocar a fralda não é assim tão simpático. Eu tenho alguns e apercebi-me na troca de fralda, com uma leonora a chorar, que ter que tirar tudo, porque vocês têm que tirar tudo e voltar a vestir, não é muito prático. Por isso é mais fácil de quando têm aqui a abertura, porque assim vocês só abrem, puxam um bocadinho para cima, trocam a fralda e voltam a fechar. É muito mais prático. Por isso pronto, trouxe este casque é super giro, com o padrão dos coraçõezinhos brancos, com amarelo, nesta manhinha, e ela ficou com 50% de desconto e estava a R$24,99, por isso ficou a cerca de R$13,00. Muito giro. Passamos aqui para o próximo vestido, e também venho aqui com La Cueca unida com o vestido. Também gostei muito, é da Freestyle, estou a ver, a Freestyle tem assim coisas bastante coloridas. Eu agora estou a ficar uma conhecedora de marcas de bebés, bebés, crianças, por aí. Este também é um bocadinho maior, que é para 6, 12 meses, porque eu acho que ela, aliás, eu acho que ela neste momento se vestisse isso que não ia ficar, ia ficar um long dress, também está na moda, ok? E depois, conforme ela vai crescendo, começa a ficar tipo short dress e eu acho que aguento até aos 5 anos, como crop top, não sei, por isso vamos ver se usar. E este, ele está em desconto, só que aqui só aparece com o preço original, que é R$19,99, estão a ver, não tem aqui a etiqueta de desconto por cima, mas ele está em desconto, tudo que eu trouxe estava em saldos, mas pronto, eu vou-vos deixar também aqui por baixo do site, por isso, na dúvida, também porque as peças podem constantemente dar a baixar de valor, vocês vejam o nosso site porque está lá tudo bonitinho. Mais uma t-shirt, e desta vez com um flamingo, pá, amorosa, com um lacinho atrás, com abertura para a cabeça, aqui do lado, por isso tudo coisinhas importantes, que hoje em dia já são pontos que eu olho quando vou buscar coisas para a Leonor, e esta novamente não tem a etiqueta de desconto, mas está R$7,99, por isso eu acho que ela deve ter ficado a R$5,00. E é assim, as pesquinhas, toda gira, estão a ver esta parte dourada, que brilha, pirosa, tipo, com toda a força. Continuando, pá, adorei estas jardineiras lindas, vejam isto, quero dizer, super, super gira aqui com o folhar eco, assim, pelo, tipo, assim cai cai que uma mãe gosta de usar, assim andamos as duas a convizer, e esta é da marca, brotes também, ou hot, ou brood, não sei, e era R$22,99, e ficou R$12,99, já teve, portanto, eu gosto, eu enquanto comprador, assim, então, eu não sei se vocês sentem isso, eu sinto-me feliz quando vejo várias etiquetas, porque eu penso, bem, está mesmo com um bom desconto, e deixem por baixo em comentários, se vocês não fazem mesmo que eu, porque eu gosto de levantar, e ver que preço é que já teve, quanto obceceba, isto é. Continuando, temos aqui uma camisolinha, para, mais pensada, para a noite, quando fica aquele fresquinho, porque, apesar de ser camisola, não é assim muito quente, é mais fresco, é em algodão, acho eu, é muito isto, 38% de algodão, não é 100% de algodão, mas é fresquinha, e é um toque acadável, e ela era 14,99, e ficou a 7,99, e também é da marca Brot, foi o que eu vos disse, eu trouxe muita coisa desta marca, porque, identifiquei-me, acho que tem coisas muito giras, esta é novamente da mesma marca, aliás, eu acho que o resto é tudo da mesma marca, também, é, por isso, se usamos estar sempre a repetir, é, tudo agora até ao final, foi tudo da mesma marca, porque eu gostei mesmo muito, estão a ver, são coisas assim, muito femininas, gostei muito, por isso trouxe este vestidinho, super leve, que, novamente, algumas etiquetas que vêm sem o preço de desconto, mas está tudo em saldos, esta diz que é 22,99, mas não foi este valor, foi mais baixo, por isso, foi um bom negócio, temos aqui outro, que, é um fofo, não sou eu, mas é assim, ele é fofo é, é muito acrido, estão a ver, tem aqui os botõezinhos dourados, em rosa, este foi um dos meus favoritos, eu adorei, acho que é mesmo muito bonito, depois nós tocamos e vemos que é uma peça boa, não sei explicar, é muito muito gira, isto, eu gostei, é assim, todos os detalhes bonitos, as manguinhas, aqui com um desponto, não sei sejam um desponto, de um nome, dourado, é uma tirinha, de fita dourada, muito gira, e ele, era por quase 20 euros, era 19,99, e ficou a 12,99, este é para utilizar já, no Leonor, porque é de 3 a 6 meses, e depois as últimas duas peças, este vestido, que também é da mesma marca, e ficou a 15,99, era a 22,99, é amoroso, com todos estes berloques, e isso tudo, novamente tem o botãozinho atrás, eu não sei se vocês sempre têm o mesmo que eu, mas eu, coisas a passar em cabeças do E.V.S., não sei, eles parecem um bocados proporcionais, a Leonor parece um bocado cabecuda, às vezes, porque as coisas para passar naquela cabeça, tem de tudo ter um botãozinho, porque se não, depois, coitadinha, ela não gosta. Por isso, para terminar, esta t-shirt, que é muito fofa, é cinzenta, aqui com uns catos, que está super trendy, super Pinterest, Tumblr, como vocês quiserem dizer, por isso a minha, bem-vindo, é super fashion, e esta t-shirt ficou a 5,99, ela era 9,99, e é a João Arca que eu gostei, por isso, muito caro, e fica assim, um review haul, de roupas de saldos para a Leonor, por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu quando vou às compras para a Leonor, qualquer coisa, cai em mim, que sai toda, aquela coisa do racional, e deixo-me um rápido emocional, e quer dizer, é impossível, não deixar, porque estas coisas, são tão fofas, tão fofas, que eu não consigo, não enchê-la, de lacilacinhos, e, essas coisas todas. Por isso está, eu espero que vocês tenham gostado, deixem ficar aqui por baixo, se gostaram de alguma peça em específico, já agora, como é que se chama, metade destas coisas que eu não sei, eu vou também deixar aqui por baixo, os links das peças que eu comprei, no caso, vocês também quererem ver, para quererem conferir certos preços, ou assim, o Elkort Inglês agora tem também site online, vocês podem comprar por lá, que para mim, que muitas vezes, passo os meus dias em casa, acaba por ser muito mais prático, aproveito os saldos, sem ter a confusão de saldos, fica aqui a dica, eu gosto muito de fazer isso, por mim, saltos, eu adoro computador. Não se esqueçam de deixar o like, se tiverem gostado do vídeo, se inscrevam no canal, um beijinho grande, e até o próximo. Mua! Tchau, 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 tchau.